A missão militar da SEDEC para a província de Cabo Delgado, em Moçambique, já começou a sua retirada. O processo termina em julho. Recorde-se que a presença desta força foi prorrogada por duas vezes. Ao que parece, não há fundos para sua manutenção. Mas há vozes que indicam também que a África do Sul pretende concentrar a sua atenção no apoio à República Democrática do Congo. Este país, como sabemos, está a braços com insurgentes que são apoiados por sua vez pelo Ruanda, cujas forças vão continuar em Moçambique. Se isto parece complicado, é porque é realmente complicado. Neste episódio de Reflexões Africanas, eu vou destacar três pontos que talvez ajudem a entender o assunto. O primeiro ponto tem a ver com as condições em que as tropas estrangeiras foram a Moçambique. Não houve nenhuma deliberação interna com as forças vivas da sociedade moçambicana. A sociedade viu-se apenas confrontada com a chegada das tropas. Ora, a ausência de deliberação significa que os termos da sua presença são desconhecidos. Que as razões que levaram o governo moçambicano a decidir que as suas forças de defesa e de segurança não estavam em condições de sozinhas lidar com o problema, são também desconhecidas. E sem essa informação, é difícil saber o que esta retirada significa. O segundo ponto tem a ver com o hábito tipicamente moçambicano de correr sempre para o exterior à procura da solução para problemas internos. Aconteceu, por exemplo, durante a Guerra da Renan, com a vinda de tropas tanzanianas e zimbabueanas, bem como com a assinatura do Acordo de Incomate com a África do Sul, que se revelou ser uma vaga tentativa de travar a Renan. E este recurso ao estrangeiro faz-se não só para pedir socorro, como também para encontrar um culpado pelo que acontece. Por exemplo, há indicações de que o governo apostou muito na ideia de que a violência contra o Estado em Cabo Delgado é manifestação do terrorismo internacional, o que é apenas verdade até certo ponto. E também uma conspiração do capital internacional para controlar os recursos naturais moçambicanos, no caso, o gás, sem grandes despesas. Ora, a ideia de que um problema local possa ter solução local parece anatema para os governantes moçambicanos. E isto leva-me ao terceiro ponto, que é um ponto político. O governo está convencido de que está a lidar com um problema militar e não político. Não parece-lhe passar pela cabeça que a violência possa ser melhor abordada numa perspectiva política. Alguns investigadores, infelizmente hostilizados e ridicularizados pelo governo, têm insistido na narrativa segundo a qual a insurgência manifestaria o descontentamento ativo de jovens que se sentem marginalizados. Pessoalmente, sempre tive dúvidas em relação a essa narrativa por uma questão lógica. Não é em todo lugar onde os jovens estão descontentes que há violência contra o Estado. Mas seja como for, a violência significa que o sistema político moçambicano não é capaz de canalizar a frustração em Cabo Delgado para cantos onde ela possa ser gerida de forma pacífica. O que precisa ser corrigido no sistema político para que a violência não se torne endêmica é a questão que o governo devia estar a colocar em todo o tempo que tentou abordar a questão. Em última análise, a retirada da Samim põe em causa a cultura política autoritária que, infelizmente, continua a ser a principal característica da forma como os nossos governantes agem. O governo está a braços com uma situação que ele ajudou a exacerbar sem que possa contar com a sociedade para sua solução, porque quando a devia ter envolvido na reflexão, não o fez. Nós estamos perante uma manifestação clara da irresponsabilidade na governação, irresponsabilidade essa que é promovida por pessoas que se consideram inteligentes demais para ouvir a opinião da sociedade. E esse sentimento de superioridade intelectual é reforçado pela consciência que têm de que nunca serão obrigados a assumir responsabilidade pela morte de milhares de moçambicanos, pela destruição de infraestruturas e pela inviabilização de investimentos.